Hoje acordei com a mente de um vilão E parti pra uma fita Uma fita de mais de um milhão Pra pegar e fazer ostentação Tocar ninja, colete e munição Cada um com uma Cada um fez a sua oração Usa até bater o joelho no chão Se der certo, nós fica de patrão Se der ruim, nós vai parar Tem hora não, tem mais volta, irmão Abra a mente e esquece o coração A frieza toma conta do ar Porque chegou a hora A tensão que é dobrada no lugar Se alguém reage, tem que atirar Felizmente não feremos ninguém Invadimos a mente Na fuga o piloto disse amém Dessa vez nosso bonde se deu bem No andar o dinheiro vai ficar No complexo nós vamos E o carro já mandamos queimar Agora é hora de festejar Sabe por quê? Porque nosso bonde é bravo Porque nosso bonde é pico Porque nosso bonde Toma desatado na pista Porque nosso bonde é bravo Porque nosso bonde Oi, porque nosso bonde Toma desatado na pista Porque nosso bonde é bravo Porque nosso bonde é pico Porque nosso bonde Mais uma da minha composição Mandara e o morel E o salgueiro Formiga, turano E o fogueteiro Oi, cantagalo, pavão O pavãozinho O jacaré e o mandela E o banquinho Oi, araratu e a banqueira Oi, araratu e o tia Oi, araratu e o tia E a banqueira Providência e a prazeria E a banqueira Oi, São João e Sampaio E a batriz Canta, canta Amor e seca, encontro Amor complexo Amor e seca, encontro Amor complexo Andara e o morel Formiga, turano Oi, cantagalo, pavão Meu pavãozinho O jacaré e o mandela E o meu gordinho Oi, araratu e o tia Providência e a prazeria Oi, São João e Sampaio E a batriz Arvore e seca, encontro Arvore e seca, encontro Amor complexo Andara e o mais Nesse pique A chave esquentou Infelizmente não deu pra correr Só que o moleque não tinha nada a ver E na favela geral se revoltou E foi o morador Olha seu doutor O povo humilde Tá sofrendo a sequela Ninguém tem culpa de morar A cada dia a situação se complica A invasão dos bocos inocentes É dentro da vida É assim Muitos protestos e manifestações A violência ferindo corações É revoltante Acontece sempre Será que os culpados são aqueles? Eu peço adeus E lá de cima Todos nós E nesse rap O movimento funk Tá fazendo um apelo A nossos governantes e autoridades do governo Quero ouvir Eu, você e ele Todo mundo pede a paz E também direitos iguais Chega de violência Chega de violência Ninguém aguenta mais Eu, você e ele Todo mundo pede a paz E também direitos iguais Chega de violência É que na vida uns tem muito e outros não tem nada Uns estão na vida certa Outros na vida errada É sempre assim Você sabe Nós vale o que tem Se você não tem nada Você não é ninguém Tudo que eu conquistei Tive que batalhar Permaneci na fé Para não fraquejar Fogo com Deus é muito Muito sem Deus é nada Mas na vida é assim Zero vezes zero é nada Quando tá no sucesso Querem estar do teu lado Te abraça, te beija Ainda diz Esse é brabo Eu chegava no show Sempre com o carro cheio Com mulheres, falsa amiga E o bolso Cheio de dinheiro Mas contando essa história Tem gente que não acredita Eu que sou o cantor Ele se acha o artista Acorda desse sonho Para de ilusão Viver no mundo de mentira De ostentação Sonhar não custa nada Mas tudo tem um preço Que a vida se paga Se você der tropeço Aí o recalcado Quer andar com a roupa dos outros Quer andar com o carro dos outros Com o teu cordão E fica nessa Mas aí se tu conhece o mentiroso Canta pra ele assim ó Andar pra cima e pra baixo Dentro de um carrão Mas não é dele não Não é dele não Vai virar um menino R1 passando voadão Mas não é dele não Não é dele não E postou no seu Facebook A foto de uma mansão Mas não é dele não Mas não é dele não Eu já puxei o fundamento Até do seu cordão Mas não é ouro não Mas não é ouro não Esse é o pique Deixa eles falar mano Deixa eles falar sabe por que? De mil duzentas boladas Que é pra garante o pinote Pois mano que é faixa preta o porte É o Kalashnikov Mas dá bala da lança Deixa a PCX no porte Dá bala da lança Deixa a PCX no porte Pra pegar piranha E Niterói tá mole É só passar É só sarrar Nelas com o pentão da Glock Só passa é só sarrar Nelas com o pentão da Glock Eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando Agua aqui, agua aqui, agua aqui com o pentão de trinta Eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando Agua aqui com o pentão de trinta Melhor conteúdo de punk Você só encontra aqui Youtube.com.br Back D